Fala pessoal, bem-vindos ao canal! Hoje eu vou falar sobre violão com ruído. Às vezes a pessoa liga numa caixa de som, fica um zumbido, fica um negócio horroroso, um chiado. Então vou falar o que geralmente causa esse problema. Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal se você chegou agora e ative o sininho de notificações. E vamos para o vídeo! Então vamos para as principais causas de chiado. E o problema número 1 é o aterramento. Primeiro problema que pode causar chiado. Como é que a gente descobre se o problema é aterramento ou não? Essa parte de fora aqui é o negativo da conexão do pré-amplificador. Então você vai só encostar o dedo aqui e se parou o ruído, o problema é aterramento. Tá, mas como é que eu resolvo esse problema, Douglas? Para anular o problema de aterramento, você tem que ter uma tomada de três pinos aterrada, caixa de som aterrada, cabo blindado de preferência e o aterramento na sua captação. Geralmente quando vem com esse ruído, a captação já tem algum probleminha. Já não é uma captação muito boa. Então tem como amenizar. Não existe milagre. Para fazer aterramento, alguma coisa tem que aterrar o violão. Então uma forma de atenuar o problema é você ligar um fio do negativo e colocar algo encostando aqui nas cordas. Geralmente o pessoal coloca um fiozinho aqui, alguma coisa que encoste em alguma corda. Porque daí sempre que você estiver encostando nas cordas, vai funcionar como aterramento. Então você tem que manter o volume baixo. Quando for dar volume, de preferência, mantenha a mão nas cordas. Não tem milagre. Ou faz isso, ou compra um captador melhor. Segundo problema que causa ruído. Bom, muitos podem ser os problemas, mas alguns deles é zinabre, oxidação. Então você tirar os cabinhos de dentro, da parte do equalizador lá de dentro, tira os cabos, bota um limpa-contato e pluga de novo. E terceiro problema que pode acontecer é o chicote, o fio que sai daqui e vai ligado aqui no equalizador. Então pode acontecer desse fio estar com algum problema, ser de má qualidade e estar sofrendo interferências. São os principais problemas de ruído. E por último, que é muito raro acontecer, é ter algum problema na placa do equalizador. Mas é muito raro de acontecer. Geralmente são problemas que são solucionáveis. Então essa é a dica para você que está com algum tipo de ruído. Se você teve esse problema ou já teve, deixa aí nos comentários. Também pode deixar alguma pergunta na medida do possível. Vou estar te ajudando, vou estar respondendo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho